O Ernesto nos convidou O Ernesto nos convidou Por samba ele mora no prato Nós tudo não encontremos ninguém Nós não temos uma baita de uma reiva Da outra vez, nós não vai mais No outro dia encontremos o Ernesto Que pediu desculpas, mas nós não aceitamos Isso não se faz, Ernesto Nós não se importa Mas você devia ter ponhado o recado na porta